O Super Heroes é faz muito tempo que não grava, é muito tempo, então galera, eu arrumei aqui ó, armas e roupas, um monte de pedra aqui ó, tudo aqui ó, opa, tipo aqui ó, tipo aqui ó, tipo aqui ó, aqui, aqui é a armadura do Thor, é daqui, Thor Sweet, e tem os normais, não, é daqui não é item normal não, e blocos, comida, carlinhos, e aqui, coisas de diamante que eu encantei, porque eu tenho outro monedas aqui ó, tudo aqui ó, Galera, eu vou fazer um negócio aqui ó, que até vocês vão gostar, O Super Heroes é um homem maravilhoso, tá, e ele já viajou o mundo inteiro, tentando nos matar, ele tem o próprio negócio, tentar nos matar, ele tem tantas habilidades, que usa pra tentar nos matar, eu não gosto do nada que vocês têm, e eu vou sair pra esse encontro, Nossa, você está tão linda quanto o danço tem, vamos embora logo, Só mais um pouco que dá, O Destruz vou estar aprontando algum pé, eu nem nunca sairia com a mamãe, Tá assim, eu antes que ela vir, e a polícia se deixar o mundo inteiro, é estúdio, então, A gente vai ficar lá, tá aí, tá, eles são os teus que andam antes de uma espada, e te faz mentir, Béi galera não dá para ver aqui o que eu estou fazendo Ai, nossa Então, vamos lá Ela veio, mas ela não foi bom Vamos aí, galera Já vou Bem, voltei aqui, galera Vou guardar aqui os negócios Então, vamos lá Vamos lá Vamos pensar Olha É, eu coloquei até duas portas aqui, galera Arrumei aqui, ó Pra caminho Porque fica muito difícil, né Uh Aqui, ó Minha isquinha ali, ó Ai, que saudade Mas eu peguei uma isquinha aqui, ó Que combina comigo, né O meu canal é a jeans E A minha camisa aqui, ó Pra minha isquinha Aquela ali nem comigo Combina Combi Aqui Aqui, ó Aqui, ó É daqui que convida mais comigo, ó Eu uso até o acrinho É, vou tirar aquela estátua ali E Aí Aí, vamos lá Deixa eu explorar aqui, ó E vê aqui, ó Pra não fazer assim Até É É É Não É pra não permitir cheats E O que é isso? Belão e Stingham aí, galera Vamos ver o que que é isso aqui, ó Acho que eu acabei no chão O que é isso? É Eu vou começar a ser a areme Olha, galera Aqui, ó Eu vou precisar de anefil, tá bom? não é um brilho uuuuuh oi 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 é ti é? leve lá tá de hoje eu não Não, não sei porque eu estou aqui Você percebeu que você escolheu porque tem um sabor que você adora Que está o cereal, café de manhã e sorvete juntos Eu quero que não se engolgue Ai, agora eu tenho um banho que eu tomara Galera, eu não sei como que faz esse bloco, mas eu acho que só faz o game mode 1 O game mode 1 Qual é o game mode 1 Meu amor Ai, quando tem uma foto aqui, galera Galera, eu vou dar um corte aqui e já volto Voltei, galera, aqui, ó Coloquei minha armada de Superman Mudou até a cor do telefone, galera, aqui, ó Era azul, vocês lembram que era azul Agora é... É, então Dá pra encantar as coisas do monte Só algumas coisas Não, não dá tempo Temos que comprar um creme de bigode O que vai? Obrigado O que vai? Nós te tirou a corra, não podemos sair assim Primeiro temos que entrar na máquina e não pagar Ah, querido, lindo, acabaram meus chefes Você aceita moedas? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rose, quer se casar comigo? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaa E aí galera, no próximo vídeo eu vou criar um modpack da hora. Então galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. E adiciona o favorito que vai ajudar muito na divulgação do canal. E falou! Tchau!